Chegamos ao último bloco da nossa programação. Para encerrar, vamos assistir a segunda parte da conversa que Luziane Paulino teve com as blogueiras da Oli Oli. Bom, a gente está de volta e eu vou contar o que foi que aconteceu comigo que eu achei interessante. Eu estava conversando com uma cliente e ela chegou para mim com essas inspirações e veio me mostrar. Ela estava fazendo um rol do apartamento dela e ela disse, olha, lá no meu prédio tem dois projetos que eu gosto muito. E ela veio me mostrar umas capturas de tela que ela tinha feito e por coincidência os dois projetos eram o meu, sabe? Que legal. E assim, foi um encontro fortuito porque ela estava na loja, né? Bom, mas assim, a gente está vendo aqui que é todo mundo muito engajado com redes sociais e a gente já sabe hoje do alcance das redes sociais. E o fato de vocês terem Instagrams de sucesso gerou aí um convite para participar de uma plataforma, a primeira plataforma brasileira de decoração, design e lifestyle, não é isso? Luzi, agora eu pera aí que você esqueceu de falar sobre o seu Instagram. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Instagram que tem mais seguidor aqui é o dela. É o Decora Mundo. É o Decora Mundo, né? Bom, até um tempo, a gente foi o ano passado cobrir a Feira de Milão e até a Feira de Milão do ano passado, eu não tinha me identificado como sendo, como que eu fizesse a curadoria do Decora Mundo, né? E quando a gente chegou na Feira de Milão, aí eu coloquei. Foi muito interessante a reação porque muita gente seguia e não sabia de quem era, né? Então, realmente, é um prazer também, do mesmo jeito que vocês, eu também comecei de uma forma muito despretenciosa, né? Para poder ter o meu banco de fotos, de pesquisa, né? E hoje a gente está aí, né? E somamos juntas aqui mais de um milhão de seguidores. Eu acho que a gente ter sido convidada para participar dessa plataforma foi um grande reconhecimento, né? A plataforma, eu fico impressionada com isso. A Olioli, né, Mari? A Olioli nos chamou, sem saber que éramos todas de Natal, gente. É um sucesso. Natal está bombando. De dependência e decoração. Olha isso. São 19 blogs no Brasil todo e de Natal somos 5, né? Bom, então, devido a todo esse sucesso que nós alcançamos com os nossos Instagrams, surgiu um convite por parte de um grupo de São Paulo, né? Convidando para que nós fizéssemos parte da primeira plataforma de decoração, design e lifestyle do Brasil. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para o nosso telespectador que plataforma é essa e qual é o objetivo, né? Quem começa? Então, a plataforma é a Olioli. E a gente passou um tempo, né, postando sobre o Olioli Team, né? E as pessoas, e assim, fazendo o maior suspense. A gente não estava dizendo exatamente o que era, mas enfim, gente. Olioli Team, Olioli, na verdade, é a rede, a plataforma digital especializada em decoração, design e lifestyle. E nós fazemos parte, bom, fomos convidados porque eles reconheceram em nós essa possibilidade de conectar, de sermos um veículo de comunicação e de conexão, né, entre oportunidades e pessoas. E fez com que a gente deixasse de ser, de fazer o Instagram como um hobby. Exato. Para se tornar um trabalho mesmo. Hoje a gente tem uma equipe, né, trabalhando. E são vários perfis do Brasil todo, né? E é importante a gente dizer que Natal é a cidade que está mais bem representada, né? Nós somos cinco, né? Cinco perfis. Cinco perfis. E fora os 19 blogs que temos, temos toda uma equipe por trás, né? Uma equipe com know-how na área de marketing, de mídias digitais. E isso é muito bom. Isso é muito... Com apoio jurídico também, né? Claro, com apoio jurídico. Exatamente. Uma questão de respeitar o direito autoral, que é uma coisa que a gente tem muito cuidado. Com certeza. E a gente queria também ressaltar que está faltando aqui duas, as integrantes, né? Pois é, somos cinco blogs. Um deles é o de Ionara, né? Que é o Decor e Decor. E a André, também integrante. A André é do Almoço e Sexta. Ela está faltando, infelizmente, não pode vir aqui para a entrevista. Pois é. Para a nossa conversa, né? Informal, né? É. Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais da Oli Oli, né? Tem o Instagram, que é o arroba Oli Oli Lifestyle, né? E lá vocês vão ver e saber quem é o time e com muitas inspirações, né? Sobretudo, viagens, mesa posta, né? Tem muito blog bacana, que se a gente for listar aqui, realmente a gente vai ganhar. É legal, porque a gente vai estar sempre conectado com os maiores eventos de arquitetura do Brasil e do mundo. E interessante lembrar que a gente já começou em grande estilo, né? Seguir e ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é só seguir os perfis do Oli Oli que vai estar super atualizado. A gente vai estar sempre presente. E interessante, né? Que o lançamento foi agora, dia 8 de março, né? E a gente já estreou em grande estilo, cobrindo a revestir, né? É. A revestir primeiro. A revestir primeiro e depois a mostra artefato. A mostra artefato. E em seguida, a mostra em Nova York, né? Que a gente cursou lá. Estivemos agora em Nova York e agora em... Abril. Abril. Vamos estar na Feira de Milão também. Pois é. Muito bem representadas, né? Então, realmente, é uma força muito grande, né? Então, eu queria aqui agradecer, dizer que estou muito feliz de receber vocês aqui. Sempre muito bom. Ai, obrigada, Lu. Coisa boa. E assim, eu fico muito feliz de ver arquitetas tão jovens como vocês, né? Fazendo a diferença, porque a gente sabe da importância do papel da arquitetura, né, gente? Que eu acho que é uma coisa que está muito em evidência hoje, né? Então, acho que a questão da valorização do arquiteto é fundamental. Principalmente quando a gente vive num mundo em que hoje os espaços cada vez estão mais diminutos. Então, você vai entrar num apartamento de 55 metros quadrados sem um planejamento, não tem como. Não. Né? É, e nos nossos Instagrams vocês vão ver dicas, vão ver, né, inspirações. Mas nada substitui o trabalho do profissional arquiteto, do designer de interiores. É como você mesmo falou, são inspirações, né? É, eles... São inspirações. Vai embasar o trabalho do profissional, né? Vai orientar como é que a gente vai seguir. Pois é, é uma referência, né? Bom, gente, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Fiquei muito feliz, né? E a você que está em casa, eu espero que tenham gostado da nossa conversa, porque eu adorei. Quem quiser seguir todos os Instagrams, durante a nossa conversa, com certeza, vocês viram aí os endereços, né? Mas qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente repassa todos os dados. Então, até a próxima semana. Tchau! Conversa Informal. Oferecimento Milênio Objetos. Pois é, Lu, além do sucesso de cada uma no seu blog, agora vocês estão todas unidas e tem 1 milhão e 200 mil seguidores, somente com as blogueiras daqui de Natal. Da daqui de Natal. O grupo todo hoje está somando cerca de 4 milhões de seguidores. É uma coisa impressionante. É muita gente. E você pode assistir a esta, assim como todas as edições do nosso programa, pela internet. Para isso, é só acessar www.casadesign.tv E se você tem Instagram, siga a gente. O nosso perfil é o arroba programa Casadesign. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do mercado de decoração da nossa cidade. Algum recado, Marcelo? Tem sim, Lu. Como já falamos, no mês de maio, o Casadesign vai trazer com exclusividade para Natal a cobertura completa do Salão Internacional do Móvel de Milão 2016. E aproveitando a ida para a Europa, também vamos exibir uma série de matérias no Velho Continente, produzidas em Lisboa, Paris, Normandia, Londres, enfim. Sempre com o propósito de diversificar e enriquecer a nossa programação. E é sempre bom lembrar que o Casadesign é realizado graças a boas parcerias. Registramos aqui os nossos agradecimentos a todos os patrocinadores que acreditam na gente e são peças fundamentais na nossa caminhada, né, Marcelo? É verdade, Lu. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos de novo na próxima semana. Até lá! Eu me despeço, como sempre, desejando a todos uma semana iluminada. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Casaadesign Avenida Nascimento de Castro, 1924, Lagoa Nova Giardini Espaço ao ar livre Finger O design europeu com a precisão alemã Inove Decor Rua Teodorico Guilherme, 2191, Morro Branco E Milênio Objetos Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova E Milênio Objetos